Olha a mulher, mandou uma mensagem, só fala assim, churrascaria, interrogação. Não, é segunda-feira, tá ficando doida. Tá repreendido, devorado. Olha lá, galera, 1.800 pontos no índice, 54 pontos no dólar. 54 pontos no dólar, deu 56. Bora pra cima. Stop curto, ovo longo, bora pra cima, vem pro game. Eu tenho 2 mil reais na conta, custo 150 por dia, tá ótimo, tá ótimo. Vamos ver, pode ser o fim aí, não passa da variação, não quer subir mais. XP continua na compra, vamos ver se vai. Estamos falando de compra de índice desde cedo. Esse cara pode bater aqui e vir pro 600, cuidado com esse cara de 600. Comprado no índice, 1.850 pontos. Pegamos todas as notícias hoje, tudo a favor. 54 pontos no dólar, 1.845 pontos no índice. Se fora todas as entradas, que encaixou. Comprado no índice, vendido no dólar. Galera, vem pra sala do Zoom, 99 reais. Operacional completo, 599 reais. No Pix, 10x, no cartão, vitalício. Ainda ganha um mês de sala Zoom. Mentoria todos os dias aqui com o Pastor Junior Trader, da Stop Curto, ovo longo. Vem pro game, vem pro time. Olha que lindo, galera. Olha que lindo, galera.